11 horas e 31 minutos de volta com Manhã Bandeirantes desta quinta-feira e você pode continuar mandando mensagem pra gente no nosso WhatsApp. 11 999 048756. Bom dia, meu nome é Bruno Pompeu de Santos, eu parei de fumar faz 45 anos e comecei a guardar o dinheiro. Hoje eu tenho quase que um patrimônio pelo dinheiro aplicado que era gasto todo dia, dois maços ao dia, um maço e meio, dois maços, parei e guardando o dinheiro todo dia, hoje eu tenho um patrimônio que é bom graças ao a cessação do tabagismo. Bom dia. Bom dia, Sabino. Bom dia, bancada. Eu parei de fumar em 1999, junto com o cigarro eu deixei o crack também, que eu já era viciado por sete anos e eu me libertei no dia 6 de abril de 99 e quem me libertou foi Jesus Cristo. Ele foi a pessoa que me libertou. Claro que existiu a minha força de vontade, o meu querer, mas sem ele a gente não pode nada. Tá bom? Um grande abraço pra vocês. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Eu fumei durante um tempo, mas era o famoso fumante sem vergonha. Só fumava quando saia pras baladas. Durante o dia não tinha o hábito de fumar, nem café me estimulava cigarro, somente a cerveja. O cigarro eu larguei, a cerveja permanece. Mas tive, na verdade, eu larguei na época que eu tive uma, aquela bactéria de H. pylori e aí eu larguei várias coisas, fritura, etc. O cigarro foi embora e graças a Deus não voltou mais. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Abraço a todos, João do Guarujá. Bom dia, Sabino. Bom dia, Mayra. Jair Fernandes de Osasco. Eu deixei de segunda-feira, dia 2 de setembro, vai fazer 59 anos que eu deixei de fumar. Graças a Deus, eu nunca fumei. Tentei, eu tentei aprender, mas eu acho que eu não tenho inteligência pra isso, não. Ok? Grande abraço aí, Jair Fernandes de Osasco, taxista. Eu vi muito amigo meu morrer por causa disso aí. Então, graças a Deus, eu não aprendi. Não era pra mim. Grande abraço. Muito bons esses relatos. Que bom que muita gente, de fato, conseguiu largar esse vício, né, Sabino? Você viu que é legal o depoimento daquela pessoa, nosso primeiro ouvinte, que guardou diariamente o dinheiro que ele ia gastar com os maços de cigarro que fumava e hoje tem um patrimônio interessante por causa disso. Pois é, uma ótima ideia, inclusive. E aproveitando o gancho de todos esses relatos positivos dos ouvintes, a gente já tá na linha com a porta-voz do programa de tabagismo da Coordenadoria Norte, a Eliane Marini, pra falar sobre um programa da Prefeitura de São Paulo, que é justamente pra incentivar quem ainda não parou de fumar, pra que pare, pra que passe por esse tratamento. Eliane, muito bom dia. Bom dia, Mayra. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Queria saber um pouquinho mais sobre esse programa. Como é que funciona? As pessoas que querem parar de fumar vão até a unidade básica de saúde? Como é que é o procedimento? As pessoas que querem parar de fumar, elas vão encontrar o acolhimento em todas as unidades de saúde aqui do município, né? Nas 474 unidades, nós temos esse suporte de acolhimento pra quem quer parar de fumar. O fumante vai passar por uma sensibilização, por uma conversa, por um atendimento motivacional, pra ele ter aí a melhor decisão que é a de parar de fumar, tá? Depois dele ter já mais aí, como o pessoal falou, né? Tomar uma decisão, né? Alguns fumantes aí que eu ouvi que deram entrevista pararem, derem a decisão. Eles podem buscar, então, nas UBS, a gente tem mais de 300 UBS hoje que fazem o tratamento pro tabagista pra ele parar de fumar, tá? Existe um tratamento específico para o fumante. A dependência, no caso dos, dessas pessoas que dependem, né? Fumo, depende de dependência, ficou ótimo aqui a minha pergunta. Mas é dependente mesmo, tá? Dependente mesmo, né? Dependente da nicotina. É assim que se fala, ótimo. Essa dependência, ela é psicológica e química? Sim, é exatamente. É uma dependência química porque entre aí as tantas, né? Mais de 4 mil substâncias que tem no cigarro, tem a nicotina, que é uma droga que é a que causa a dependência, tá? Assim como outras drogas de, né? De outros produtos também tem a nicotina que vai fazer, então, a pessoa se tornar dependente do cigarro. É uma droga que também pode ser chamada física porque ela causa sintomas na abstinência. A pessoa que quer parar de fumar, quando ela deixa de fumar, é muito difícil porque ela sente sintomas da falta do cigarro, né? Que são sudorese, tremores, que é o cérebro mesmo, né? A dependência pedindo aí pra que ela volte a fumar. Então, também é chamado uma dependência física. E qual que é o tempo de tratamento? O tratamento, nós seguimos o protocolo do Ministério da Saúde, tá? É um tratamento de três meses. No começo, ele é bastante intenso, né? Aonde é proposto pra pessoa uma data de parada, aonde ela vai receber apoio da equipe pra esse, pra essa data de parada. Então, esses três primeiros meses, é feita a abordagem cognitiva comportamental e pode estar associada à medicação. Também tem uma medicação prevista no protocolo e pode ajudar aí, principalmente, a pessoa a sentir menos esses sintomas que eu falei da dependência, né? A pessoa, quando quer parar de fumar, ela vai sentir alguns, é, mal-estar, algumas situações que a medicação também pode ajudar, dependendo do caso, é prescrito. Mas ela fica vinculada ao programa por um ano. Por um ano, dentro desse protocolo, ela vai recebendo o atendimento. Mas a parada do cigarro, ela é proposta logo no comecinho do tratamento, tá? Como é o tratamento? Ele é um tratamento, a senhora já falou em remédio, ele é um tratamento ambulatorial em que a pessoa retorna pra consultas médicas de acompanhamento, ele tem uma uma roda, como nos alcoólatras anônimos, pra dividir a sua experiência, como é que funciona? Sim, é assim. As quatro primeiras semanas, o tratamento, ele é presencial. O modelo que é seguido é, algumas unidades estão já, é, fazendo o modelo de atendimento online pra abranger pessoas que, é, tenham alguma dificuldade de horário, né? Isso é algumas unidades, mas o padrão, é, as pessoas vão na unidade e participam de uma sessão em grupo, tá? São grupos pequenos, aonde todos vão ter a oportunidade de falar e de ouvir. Então, são sessões bem estruturadas, é, vai ter ali o apoio de dois profissionais que são capacitados, né? Todos os profissionais passam por capacitação específica sobre tratamento de tabagismo no SUS, pra poderem estar aí à frente. E aí, o fumante começa indo nessas reuniões, é, uma vez por semana, um horário agendado específico pro grupo, né? Como eu falei, o grupo é pequeno pra poder acolher todo mundo e durante esse período dessas quatro primeiras sessões, ele também vai ter uma avaliação clínica com o médico que também é capacitado, né? Dentro do programa pra fazer esse atendimento. Tudo gratuito. E aí, e aí durante esses meses ele vai indo no grupo e também passando em avaliação clínica. Tudo gratuito? Sim, pelo SUS. Esse programa é dentro do SUS, dentro das unidades de saúde aqui, né? Da prefeitura. E o primeiro passo que ele dá pra buscar esse serviço é qual? Bom, aí a gente teve algum, sei lá, no primeiro passo ele ter uma decisão, a gente não, não, desculpe, desculpe, só pra me fazer entender, só pra me fazer entender. Qual o primeiro passo que ele dá junto ao SUS aí, junto a esse programa de vocês? Buscar uma unidade de saúde, uma UBS, uma unidade básica de saúde, na UBS ele procura pelo programa de sabagismo, né? A recepção é orientada ali, fazer o direcionamento dele pra um acolhimento. Nesse acolhimento, já se faz ali provavelmente uma inscrição pra ele dar uma continuidade, já se faz ali um primeiro, uma primeira sensibilização, aproveitando que ele tá ali, né? Se ele chegou na unidade, ele tá ali no movimento pra parar de fumar, mas a entrada é pela UBS. E vale pro cigarro eletrônico também? O cigarro eletrônico, ele tá mais sendo usado aí pelos jovens, né? Então a gente não tá tendo essa procura, porque normalmente as pessoas procuram quando sentem, né? As maiores dificuldades, principalmente clínicas, mas também é válido pro cigarro eletrônico, né? Ele vai receber um acolhimento, tá? Ele vai receber orientação dentro das unidades pra esse uso que ele tá fazendo. E como é que tá a procura, de forma geral? O pessoal tá de fato indo buscar as unidades básicas, querendo parar de fumar? Tá grande a procura? Sempre tem uma procura boa, grande, tá? Mas a gente gostaria que fosse até maior, porque hoje o número de pessoas que pararam de fumar é grande, tá? Nas últimas décadas tem um número menor de pessoas fumando, né? Uma menor prevalência de fumantes no município, assim como um todo. Mas ainda é um número grande de pessoas que fumam. Então a gente espera que mais pessoas busquem o programa, mas a procura sempre é grande. Todas as unidades acolhem, tem o programa, tem esse movimento, nunca tem unidade que não esteja atendente, tem que estão atendendo. Eliane Marini, porta-voz do programa de tabagismo da Coordenadoria Norte. Eliane, muito obrigada pela entrevista e pelas informações. Tá, muito obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigado. São 11h43.